Bom, então, antes de mais nada, eu me apresento. Eu sou o Jacardo Ossuna, sou o diretor do Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unicrio. Essa é a nossa casa, e pelas próximas duas semanas também será a casa de vocês, e para o futuro também espero. É um prazer tê-los aqui, estudantes que decidiram dedicar parte das suas, não sei se estão merecidas, mas das suas férias de julho, para, sim, discutir conosco os temas desse quarto curso dedicado à ONU e às questões internacionais contemporâneas. É o quarto curso dessa parceria que o Unicrio vem desenvolvendo com a URTBJ, e, por isso, agradeço uma vez mais, aqui na minha direita, a professora Luciana Gotô e o professor Leonardo Valente, do URTBJ. Não está aqui conosco hoje a Vanessa Oliveira Batista, que muitos de vocês conhecem, mas acho que a partir de amanhã está aqui conosco. Essa é uma parceria que muito nos orgulha, que é uma parceria que muitos frutos já vendeu, que nos permite aprofundar a discussão sobre temas relevantes, para entender ou tentar entender quais são algumas das questões que hoje nós, como Nações Unidas, e como comunidade internacional, portanto, aqui no Brasil, enfrentamos os desafios para tentar implementar o mandato das Nações Unidas, o que significa, essencialmente, prevenção de conflitos, por um lado, resolução de conflitos, e desenvolvimento e defesa dos direitos humanos. Esse é o tripé pelo qual, a partir do qual se criaram as Nações Unidas, agora, esse ano, nós celebramos o 66º aniversário, e esse ano, todos os anos, esse curso tem um tema que escolhemos, esse ano, o tema do curso é etnia, gênero e raça. Eu não vou falar no específico disso, porque, para isso, está aqui o meu colega e amigo Harold Robinson, que é o diretor aqui para o Brasil do Fundo de População das Nações Unidas, UFPA, que é um dos fundos especializados da ONU, e o Harold aqui falar dos vários temas, também da atuação do grupo de etnia, gênero e raça, que foi criado aqui na ONU Brasil, para trabalhar sobre essas questões, mas por que isso é relevante? Bom, como dizia, a questão é a prevenção de conflitos, desenvolvimento de direitos humanos, não nessa ordem de importância, mas tudo ao mesmo tempo. Na questão dos direitos humanos, para nós, como vocês sabem, ou se não, vão descobrir muitos detalhes, mas o documento de referência é, desde 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, cujo primeiro artigo, pela primeira vez na história da humanidade, em 1948, não é tanto tempo assim, sanciona o fato de que todos os seres humanos nascem iguais em direitos, independentemente de toda a própria consideração, inclusive de etnia, gênero e raça. No Brasil especificamente, nós estamos trabalhando no Brasil, nós sabemos, e nisso vocês ouvirão em muitos maiores e maiores detalhes de mim, pelos palestrantes, todos os nomes extremamente relevantes, que vocês escutarão e com os quais debaterão nas próximas duas semanas, mas o Brasil se encontra hoje em uma situação muito especial. É um país que, apesar de ter ainda grandes problemas sociais, grandes problemas de desigualdade, em grandes mazelas, em vários aspectos, é um país que, nos últimos anos, entrou no que parece ser um momento virtuoso da sua história, na qual há, pela primeira vez, distribuição de renda, há um desenvolvimento, há um desenvolvimento com distribuição de renda, há uma redução, ainda em pedro que gostaríamos, mas há uma redução sensível das desigualdades, etc. É um dos pouquíssimos países em desenvolvimento no mundo que vão atingir, até 2015, os objetivos de desenvolvimento do milênio. Mas, no âmbito disso, não vou me estender, mas, no âmbito disso, nós sabemos que ainda há vários problemas a ser enfrentados. E, digamos, a parceira da população brasileira, que sofre ainda, digamos, com maiores, ou, aliás, piores índices de desigualdade, em todos os sentidos, de acesso aos seus direitos, mas também, do ponto de vista da renda, até da esperança de vida, a níveis educacionais, etc., são a terceira população integrada, essencialmente, por alvo de serventes, integrada por mulheres, integrada pelos povos indígenas, serventes, dos povos indígenas originários. E essa é a realidade. Isso não vou dar nenhum número aqui, porque vocês o viram até demais, mas essa é a realidade do Brasil. Para nós, portanto, no Brasil, como nações unidas, é prioritário, digamos, ter um trabalho, uma estratégia, que diga respeito à diminuição das desigualdades, especificamente ligadas a esta parcela, a esse corte populacional. E, este ano, em 2011, no mundo inteiro, as Nações Unidas, como eu, está sendo celebrado o Ano Internacional de Afrodescendentes, que é uma forma para a comunidade internacional reconhecer, digamos, os crimes da escravidão nos séculos passados e ainda os desafios que temos hoje para tentar reparar essa enorme dívida que a comunidade global contraiu como uma parceira da população e que foi, enfim, tratada na pior das formas possíveis durante a escravidão e que ainda hoje em muitos países sofrem, os afrodescendentes sofrem, digamos, com ainda as consequências desse capítulo trágico e horrível da história recente. O Brasil, um dos, aliás, é o maior país afrodescendente com a maior presença de afrodescendentes no mundo, maior ainda que nos Estados Unidos. e, então, aqui, é absolutamente o primeiro, mais relevante que em muitos outros, praticamente em todos os outros países, a celebração desse ano de afrodescendentes e também para nós, como as Srs. Unidos, o trabalho sobre essa questão. Bom, eu não quero uma palavra de muito prazer para a Luciana, da Orteira NJ, e apenas me deixo, então, uma vez mais oferecer minhas convidas. Espero que isso seja o primeiro de uma série de, não somente essas duas semanas, de uma série de encontros, oportunidades nas quais estaremos juntos, nas quais vocês poderão se aproximar ao trabalho das Nações Unidas aqui no Brasil, que é a sua escritora especificamente. As Nações Unidas são uma organização de Estados, de países. Aliás, temos a acabar nós hoje, de fato, de ter uma coisa histórica. Como vocês viram, no sábado foi criado um novo país, isso não acontece todos os dias, o Sudão do Sul, que será o o membro número 193 das Nações Unidas. Bom, mas é uma organização de países, uma organização de Estados, mas, como diz o artigo primeiro da Carta das Nações Unidas, We the People, nós, os povos do planeta. De fato, sem a participação da sociedade civil organizada, e sem o empenho de cada um de nós, não é possível que, para as Nações Unidas, levar a cabo seu trabalho em prol, dar uma vez mais resolução passiva dos conflitos desenvolvimento e defesa dos direitos humanos. Nações Unidas, são um instrumento, não são um fim, e, portanto, é um meu convite para que vocês usem esse instrumento, pelo menos aqui, da melhor, mas total forma possível. Luciana, por favor. Bom, serei muito breve, apenas queria, em nome da UFRJ, saudar todos os presentes, alguns de vocês, eu já conheço, lá da Faculdade Nacional de Direito, mas nós temos aqui, né, uma variedade de público, é muito importante para nós, tanto pós-graduação, como alunos de pós-graduação, enfim, nós estamos avançando nesse quarto curso, que é uma parceria muito bem sucedida com aqui, as Nações Unidas, notadamente com o escritório aqui da Unique, no Rio de Janeiro. É importante dizer para vocês, nós estamos, na verdade, em território internacional aqui, essa é a ideia, né, é uma representação de uma organização internacional e eu espero que esse contato, né, sair dos muros da universidade, essa ideia é de um projeto de extensão, né, trazer, trazer o aluno, trazer, fazer o aluno da UFRJ ter contato com alunos de outras instituições, também esse ano nós temos alunos de outras instituições e trazê-los para fora dos muros de forma a ampliar os horizontes. Então, essa temática dos direitos humanos é que vem norteando esse curso desde a sua primeira edição. A primeira edição foi em 2008 sobre a declaração, os 60 anos da Declaração dos Direitos Humanos, né, universal. No segundo ano, trabalhamos com a perspectiva do impacto das mudanças climáticas, ou seja, com o meio ambiente. No ano passado, uma questão mais política que foi a atuação do Brasil e a intenção do Brasil de se tornar membro permanente do Conselho de Segurança e sempre com um tema que tem a ver com aquele ano em relação aos objetivos e ao tema que é escolhido pelas Nações Unidas. Nesse ano, também muito importante, é o ano internacional dos afrodescendentes e nós estendemos a discussão para etnia, gênero e raça, trazendo aí toda essa questão que será aprofundada nas duas, nessa semana e na seguinte. Amanhã, só uma informação importante, amanhã nós faremos com mais detalhes as questões acadêmicas de organização do curso, certo? Então, hoje a ideia é fazermos essa abertura, mas eu queria desde logo já colocar essas palavras para vocês, pedir para os nossos monitores levantarem aí qualquer dúvida, vocês, por favor, procurem a Tamara e o Rodrigo, que estarão aqui à disposição para auxiliá-los, assim como eu, o Leonardo e a Vanessa. Nós estamos muito satisfeitos de estar aqui, esse contato com vocês todo ano é sempre muito gratificante e esperamos aí que essa jornada dessas férias possa ser a mais produtiva possível. Agradecer muitíssimo ao doutor Harry Holmes também pela presença em nome da UFRJ e também saudar aqui a presença da Valéria, também nossa parceira aí, Valéria, que é a responsável aqui junto com o Jean-Carlo pelo Escritório da ONU e mais uma vez saudar aqui o Jean-Carlo last but not least, agradecer muitíssimo essa parceria aqui que nós estamos desenvolvendo nesses últimos anos que é muito importante para a UFRJ e a gente espera que possa aí se prolongar por muito tempo. Obrigada a todos vocês e eu passo a palavra para o doutor Harry Holmes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.